Olá, mundo! Não restam dúvidas que o carnaval e o futebol são as maiores paixões nacionais. E as duas coisas têm muito em comum. Por exemplo, as duas coisas têm suas musas, as duas coisas têm suas torcidas e as duas coisas brigam muito na hora de decidir os pontos. Mas só o carnaval tem uma vantagem. O próprio público pode também decidir a sua estratégia para esse grande evento. Qual que é a tua estratégia para o carnaval desse ano? Além disso, acaba? Além de encher a cara. Então eu acho que eu vou para Brotas. Brotas? Para o carnaval. Que é um ótimo lugar. Quando você pensa carnaval, você pensa o quê? Brotas. Não é isso? É. Pegar um sol. Pegar uma cor, ficar com a marquinha do biquíni. Qual que é a estratégia de vocês para o carnaval de 2015? Deixa eu falar uma gringa, né? Senão uma moreninha. E se for uma gringa moreninha? Pô, aí estourei. Aí estourou. Ah, ficar em casa e assistir o desfile. Pegar geral. Pegar geral. Passar o rodo. Passar o rodo. Pô, estou gostando desses adjetivos. A gente está chegando num lugar maneiro. Agora se for pegar geral. Homem ou mulher? Mulher, né? Você falou um né que eu não sei por quê. Porque no carnaval meio que ninguém é de ninguém. Mas você pega só cara ou você pega cara e mulher? Mulher, né? Temos uma vencedora. É o que eu digo. Carnaval e futebol é paixão. É isso. Ah, e o carnaval e o futebol tem mais uma coisa em comum, que são as músicas. O futebol tem as torcidas com suas músicas legais. Já o carnaval tem um monte de música que não faz o menor sentido. E ano retrasado, né? A gente está em 2015. Em 2013, a música do carnaval era do Naldo. Ninguém nunca percebeu que o Naldo é fanho? Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Cala a boca, Naldo. Vai embora pra tocar. Você está bêbado, cara. Você fala vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Cara, você não sabe a diferença entre vodka e água de coco, cara. Acho que você já bebeu bastante. Depois ele fala whisky ou água de coco. Mijaram a água de coco. Você está bebendo achando que é whisky? Ano passado foi pior. Era o lepo lepo. Olha a música. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se quiser ficar comigo é porque gosta de namorar um mendigo, né? Que mulher que quer esse pé rapado. E o carnaval tem uma merda que... Ninguém nunca reparou isso no carnaval. São as mesmas músicas há 500 anos. São as mesmas marchinhas, cara. Tem uma que fala assim, se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Quando foi que você pegou um copo com líquido transparente? Bebeu aquilo. Desceu tua garganta rasgando. Você olhou e falou, tá aí, eu acho que é água. Não, cara. Se dormiu, acordou com a Regina Casé, era cachaça. Era. Tem outra que fala assim, pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Que é tudo que a gente precisa na vida, né? Se parar pra pensar, quem foi o maconheiro que escreveu essa música? Ah, se eu tiver arroz e feijão dentro do pão, pô, eu vou a vida inteira. Que mendigo é esse? Mas a melhor de todas pra mim é aquela assim, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é bicha? E eu não sei por que desconfiar do Zezé. O Luciano eu sei que é bicha, mas o Zezé... Nunca desconfiei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí